Forró Batida Bruta Vilmar Ferreira Divulgações Oponência Brutu Cantinhos Hoje é poder de mais sensível do que ontem pra meus sentimentos Só recaiu desse que vai passar essa questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros para me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Mas dá pra ver no meu rosto meus suprimentos de ontem mudou E no sinal parado a cabeça voando No som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Vilmar Ferreira Divulgações Oponência Brutu Cantinhos Hoje é poder de mais sensível do que ontem pra meus sentimentos Só recaiu desse que vai passar essa questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros para me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto meus suprimentos de ontem mudou E no sinal parado a cabeça voando E no sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Filmar Ferreira Divulgações Oponência Brutu Cantinhos Vem nessa forró Minha forró batida bruta Vilmar Ferreira Divulgações Oponência Brutu Cantinhos Palavras Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Olha o peso da culpa que carrega nos braços Me entortam as costas e dar um cansaço A maldade do que tu me fez é me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho O telefone na minha mão Rio Mar Ferreira Divulgações Oponência Brutu Cantinhos O presente que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história Confessa É a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Entre as palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho O telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho O telefone na minha mão Viu Mar Terreira Divulgações Opondência com Tocantins Eita meu patrão Forró, batida bruta Falando de amor Viu Mar Terreira Divulgações Opondência com Tocantins Agora é diferente Você já não me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Super errado sou eu O vacilo foi meu O homem é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Agora é diferente, você já não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, super errado sou eu O vacilo foi meu O homem é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Veumar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Eita meu patrão E bola de sua bruta Vilmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepare que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o meu corre passar Quando a ressaca de saudade ir embora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar E depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no dojão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepare que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o meu corre passar Quando a ressaca de saudade ir embora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar E depois vai ligar Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Música Música Estou aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, não tá fácil não Mas eu me acoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia atirar lá pro cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexa até com a tua mente ou ela acha até quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, meu delírio eu fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, não tá fácil não Mas eu me acoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia atirar lá pro cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexa até com a tua mente ou ela acha até quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, meu delírio eu fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta rapariga Corro batida bruta Corro batida bruta Corro batida bruta E olha ela, olha ela E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esmojando sedução Desceu da sua herói pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esmojando sedução Desceu da sua herói pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, dança na favela E olha ela esbojando sedução, desceu da sua ela pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha aqui se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou chamar o anando, as quenga intrigada Dois vai tô na barraqueira, quatro dias de chevar Cachaça, quenga, paredão, ló, ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, ló, ló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Olha aqui se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei ou a casa pra curtir esse ano Vou chamar o anando, as quenga empregada Dois vai com a barraqueira, quatro dias de chibar Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Corró, batida brutal Sempre é daquela menina que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela e vim amarrando o jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Não sequer tem um motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras E que o teu O teu amor é teu Vem cá, menina bonita Com minha abraça me beija, me assenta aqui Eu, eu sou todo teu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Que o teu Meu coração tremeu Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela e vim amarrando o jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Não sequer tem um motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras E que o teu O teu amor é teu Vem cá, menina bonita Com minha abraça me beija, me assenta aqui Eu, eu sou todo teu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Que o teu Meu coração é teu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu abro o paredão e solte esse som Fonam, 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 fonam Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Fonam, 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 fonam Eu abro o paredão e solte esse som Fonam, 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 fonam Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Fonam, 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 fonam Vai no pézinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela e bate na butina O som do momento a mulherada cai em cima Vai no pézinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela e bate na butina O som do momento a mulherada cai em cima Toca, sofoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca, sofoneiro, um balanço novo Passinho do vaqueiro, como na boca do povo Vou abro o paredão e solte esse som Fonam, 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 fonam Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Fonam, 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 fonam Vou abro o paredão e solte esse som Fonam, 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 fonam Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Fonam, 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 fonam Vai no pézinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela e bate na butina O som do momento, a mulherada cai em cima Vai no pézinho, vem Só no facinho, só no facinho Pega na fivela e parte na botina O som do momento, a mulherada cai em cima Toca o safoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o safoneiro, um balanço novo O passinho do vaqueiro, tamo na boca do povo Toca o safoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o safoneiro, um balanço novo O passinho do vaqueiro, tamo na boca do povo O som tá gostoso, o som tá gostoso 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 O som tá gostoso, o som tá gostoso, o som tá gostoso O som tá gostoso, o som tá gostoso O som tá gostoso O som tá gostoso, o som tá gostoso